Música Temos, nesse conjunto de videoaulas, um conhecimento específico e fundamental sobre a anatomia dental externa dos dentes permanentes da dentição humana. Esse conteúdo será passado por mim, Ricardo Gariba Silva, que sou professor titular da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Sou autor de livros sobre anatomia dental, em edição esgotada, e exerci esse ofício de professor ministrando o conteúdo específico de anatomia dental durante quase 30 anos na Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, no curso de odontologia. Música 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 Música